Bom, o momento que o Brasil está vivendo é terrível, eu tenho 38 anos de experiência na vida pública, nunca vi um encontro assim tão pesado de uma crise econômica cuja característica mais doída são mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, mais de 10 milhões de pessoas empurradas por biscate, correndo da repressão na cidade, desorganizando o comércio, que paga os impostos, e fora a tragédia cotidiana da saúde, da segurança, que são dramas terríveis para o povo brasileiro, e diante desse encontro as pessoas olham para a política. Olham para a política o que tem a notícia todo dia da roubalheira, da corrupção encastelada no centro do poder do país. Isso é uma coisa absolutamente grave que a gente tem que resolver, senão é a própria democracia que está em risco. E nós temos que ajudar o povo a entender que o remédio para a política ruim, podre, não é negar a política, é ocupá-la. Fala galera, salve juventude, aqui o papo é sobre política, aqui é PDT. A população negra, a grande maioria dessa população, ela ainda não está nas universidades, e elas estão ocupando mais as penitenciárias, os carceres privados, do que esses espaços, que são espaços de construção de cidadania. Aí a minha pergunta é, como você vê isso e o que está errado? O grande objetivo estratégico de um projeto nacional de desenvolvimento deve ser enfrentar a miséria, a desigualdade em todas as suas expressões. E é flagrante, por qualquer ângulo que você queira olhar, que essa miséria, essa desigualdade, ela explode pesadamente nos pobres, negros e periféricos. Se você olhar, por exemplo, a estatística da população carcerária, pobres, negros da periferia. Se você olhar a população vítima da polícia, pobres, negros e da periferia. Se você olhar a população cooptada pela mistura de clientelismo e favorecimento do crime organizado, narcotráfico, pobres, negros da periferia. Portanto, é preciso claramente ter um olhar focado na questão geral da miséria e da pobreza, mas olhando claramente para a cor, para o endereço e para o nível de renda precário dessas pessoas e dar prioridade a elas. Políticas afirmativas, por exemplo, têm se revelado no Brasil uma grande saída. Se a gente quiser, de fato, mudar o Brasil estruturalmente, a gente tem que ter a decisão de inverter a prioridade que hoje não se dá à educação e persistir nesse caminho por um tempo mínimo. E a gente é muito comovidamente convencido com isso, não só pela experiência extraordinária do Brizola, do Darcy Ribeiro, da Anísio Teixeira, mas porque o Ceará, um dos estados mais pobres do Brasil, no IDEB, que é o Índice de Avaliação da Escola do Governo Federal, 77 das 100 melhores escolas estão no Ceará. Quer dizer, é possível fazer quando você obtém coesão política e mesmo tendo muitas emergências, emprego, segurança, saúde, você foca e convence a população de que o que vai resolver o mesmo problema, um pouco com o sacrifício da atual geração, é, se tiver um real, botar na educação. E a gente vê agora uma série de direitos sendo retirados com o pretexto de reforma, de modernização, e a juventude é uma das principais vítimas, né? Porque ela não tem qualificação, porque a educação não funciona, ela não consegue emprego, e agora quando consegue, não tem direito, né? Como é que é a receita pra gente... A ideologia do egoísmo, ela considera o ser humano uma engrenagem de uma máquina de produção. Então, se você é idoso e saiu da máquina, eles já lhe dão grande desrespeito. Não por acaso, quando as reformas ferem no coração os interesses dos nossos pais, dos nossos avós, né? Que, enfim, estão sendo igualados aí como se fosse um trabalhador rural do semiárido, do fundão da Amazônia, ou da área de mineração de carvão de Criciúma, Santa Catarina, enfim, ou da metade sul do Rio Grande do Sul, como se fosse igual ao engravatado que trabalha no ar-condicionado da Avenida Paulista. Isso não pode ser assim. E de outro lado, os jovens, né? Que também ainda não entraram na engrenagem da produção, especialmente as crianças, mas os adolescentes também. E isso é uma decisão de vida. E o país tem que redesenhar a sua inteligência política, seu pacto político, as forças que mandam realmente no poder, de maneira que a gente tome a decisão de que queremos ser uma sociedade que privilegie o trabalho. Nós não temos nada contra, pelo contrário, o trabalho deve ser um grande valor a ser prestigiado, mas é preciso ter um coração, uma mão protetora, né? Para as frações da sociedade mais frágeis, mais vulneráveis. O jovem tem que ter uma escola emancipadora, atraente, gostosa de visitar, tem que ter uma crença no futuro que lhe dê a condição de se preparar para o enfrentamento do desafio de empreender ou de trabalhar, e tem que ter uma identidade cultural que substitua na cabeça dele o grave equívoco de ser feliz e acessar um padrão de consumo globalizado, maravilhoso, que ele não tenha grana para fazer, e isso vira uma frustração eterna e descamba boa parte para a violência e para uma espécie de atitude de desamor à vida. A gente vem vendo assim, né, na TV, na imprensa, a gente vê que o Brasil está com uma crise financeira muito grande, né, mas tem solução para isso? Tem, nós temos uma base física, a economia brasileira tem uma capacidade de reação muito grande, porque nós somos um mercado de 206 milhões de bocas, isso é um mercado importante para qualquer lugar do mundo, é um país que, quando deu-se a oportunidade de incrementar a renda do povo, imediatamente explode o padrão de consumo que gera renda, gera emprego, gera impostos. Na verdade, o que está acontecendo é que nós estamos tratando a fogueira com gasolina. Você, ao invés de tomar a decisão de fazer a economia crescer, você está apertando todos os indicadores que fazem a economia crescer, salário, renda, investimento público, na direção de um pseudo, a pseudo saúde das contas públicas, que iria atrair o investimento estrangeiro. Isso nunca aconteceu na história da humanidade com o país nenhum do mundo. E, na verdade, o que atrai investimento é a rentabilidade. E no Brasil você está se desindustrializando, é a própria multinacional que está fechando e indo embora, porque você não tem mercado. Na medida que a depressão econômica desses últimos dois anos foi sem precedentes na história. E nós enfrentamos isso com juros altos, que é a maior despesa que o país carrega hoje. Só para você ter uma ideia, quase metade do orçamento, quase metade, está comprometida com a rolagem da dívida. A solução seria essa de vender o nosso patrimônio público? Não, vamos pensar juntos. Se eu estou gastando mais do que posso, aí eu pego e mantenho essa coisa de gastar mais do que posso e vendo no mês a cama do quarto. Aí eu vou passar a dormir no chão. No outro mês eu vendo fogão, vou passar, não tem mais como. No outro mês eu vendo a geladeira. E no fim eu tenho que vender a casa. Evidentemente que isso não é solução. E é o que eles estão fazendo. O brasileiro precisa saber disso. Quando você pega uma montanha de dinheiro que você arrecada, por exemplo, vendendo as usinas hidroelétricas para estrangeiro, você tem dois problemas. Você vende a cama, ou seja, vende o fogão, para pagar uma conta desequilibrada, e amanhã a conta está do mesmo tamanho e você não tem mais a cama para vender. Então, evidentemente, nós temos que fazer um desenho que reforme as contas do governo brasileiro. A gente não pode aceitar essa ideia estúpida de reduzir o Brasil lindo, complexo, maravilhoso e difícil que nós temos a um enfrentamento miúdo, hostil, adianto, entre coxinhas e mortadelas. Isso não é o Brasil. A ação da mulher trabalhista é um movimento com representação em todos os estados e trabalha pelo aumento do espaço da mulher na política. Como falar de igualdade se mais da metade da população é formada de mulheres e as principais decisões do país são tomadas por homens? O exercício do poder é coletivo e as mulheres devem ocupar seu espaço. Procure a ação da mulher trabalhista pelas redes sociais ou indo até um diretório do PDT. Resultado da nossa luta, conquistamos no mínimo 30% de mulheres nas listas para concorrer às eleições. Nós elegemos apenas 5,2% pela falta de participação. E as mulheres têm mais escolaridade que os homens em todos os níveis. Recebemos 30% a menos em média de salário. Aproximadamente no Brasil, 40% dos lares são sustentados por mulheres. E no Brasil também a violência é enorme. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. Nós somos dirigentes da ação da mulher trabalhista em todas as regiões do Brasil. A realidade atual do nosso país não favorece em nada as mulheres. Precisamos mudá-la. Para isso, te convidamos a vir para a ação da mulher trabalhista. A participação nos núcleos de base é essencial para que possamos discutir e tomar decisões para mudar a realidade. Procure o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, porque o direito de uma é o direito de todas. Busque a manutenção dos seus direitos no seu sindicato. Vamos fazer isso juntas, aí na sua comunidade, numa roda de conversa. A participação da mulher na política partidária é fundamental para a conquista dos seus direitos. Felice é o PDT, venha para a MT. O PDT tem 37 anos de história e de luta a favor do trabalhador e da educação de qualidade. Vocês assistiram o nosso vice-presidente nacional, Ciro Gomes, apresentar nossas propostas. Pense nelas, discuta com a sua família. A sua participação na política é fundamental, porque a política é o único instrumento de transformação que a sociedade tem. Nós queremos fazer política com seriedade. Queremos que você acredite na seriedade da história do nosso partido. Até porque nós temos um lado, o lado do trabalhador brasileiro. Quer saber mais das nossas ideias, das ideias do trabalhismo brasileiro? Entra agora na nossa página do PDT, no Facebook. Eu vou estar lá respondendo ao vivo as suas questões. Per dar, opções! Per dar! F Intermação!